Ainda dá tempo de se inscrever no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Os estudantes têm até às 11 horas e 59 minutos da noite desta quinta-feira para se candidatar. Neste semestre são oferecidas 61.500 vagas. Podem participar os alunos que comprovem renda familiar mensal por pessoa de até dois salários mínimos e meio e ainda tenham participado do Enem a partir de 2010 com nota mínima de 450 pontos e sem zerar a redação. As inscrições devem ser feitas pela internet no endereço fiesseleção.mec.gov.br.